Uma cartilha vai orientar estados e municípios sobre a solicitação e o uso do cartão de pagamento de defesa civil. A ideia é dar mais agilidade e transparência aos recursos liberados pela União para socorro às vítimas e restabelecimento de serviços. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. Eu tenho aqui em mãos um exemplar da cartilha que está disponível para consulta e impressão no endereço eletrônico do Ministério da Integração Nacional na internet e ela também vai ser enviada para gestores municipais em todo o país pelos Correios. Quem vai dar mais detalhes sobre a importância da cartilha para orientar os gestores municipais em casos de desastres é Cristiano Recker, do Ministério da Integração Nacional. Boa noite, Cristiano. Por que é importante os gestores municipais receberem a cartilha, entrarem em contato com a cartilha, verem as informações que estão aqui na cartilha? Boa noite, Paulo. É importante porque o cartão de pagamento de defesa civil é um mecanismo inovador no repasse de recursos do governo federal para estados e municípios. Para isso, é importante que o gestor se conscientize de alguns procedimentos prévios que ele tem que tomar para se preparar para uma situação de desastre e também como utilizar o cartão depois que ele receber os recursos. Você tem um cartão de pagamento da defesa civil aqui em mãos, você trouxe para mostrar para a gente e é importante esclarecer que esse cartão de pagamento é utilizado pelos gestores municipais, não pelas populações atingidas por chuvas, desastres naturais, por exemplo. Isso é muito importante deixar claro, não é, Cristiano? Exatamente. É um cartão de crédito, como qualquer cartão que o cidadão tem no seu bolso, mas ele não é destinado ao cidadão vitimado por desastre. Ele é um cartão para a administração pública, municipal ou estadual, que recebe recursos do governo federal para prestar socorro e assistência àquelas pessoas afetadas por desastres. Qual é o balanço que pode ser feito do cartão até agora? O balanço é muito positivo. Os primeiros cartões foram emitidos para cinco municípios e para o governo do estado de Santa Catarina, que em setembro sofreram com enchentes e está sendo utilizado desde então lá naquele estado. E agora, no dia 9 de dezembro, sexta-feira dessa semana, nós teremos um evento como parte das comemorações do Dia Internacional de Combate à Corrupção, no qual as primeiras transações efetuadas com o cartão vão ser disponibilizadas pela Controladoria Geral da União no portal da transparência, possibilitando, assim, o controle social dos gastos desses recursos, que é um dos objetivos do cartão. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Obrigada, Paulo. Então, vamos lá.